Opa, 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 olha só quem tá de volta, quem aí lembra de mim comenta a palavra peça Se você é novo no canal, fique sabendo que em alguns anos atrás eu tomava de conta desse canal aqui Não acredito Já vou voltar com essa troca de lapada no NDB, ó, alternativa Mas olha que maravilha, quem não gosta de um bando de cara trocando umas porrada em servidor de tibia alternativo, né? É tanto poder e cara na tela que eu fico maluco da cabeça Os cara tava tudo em cal e o Adin só filmando a porradaria pra me mandar, se liga só Tem até uns cara gringos Nessa cal, não entendi foi nada Mas tava interessante, bora escutar eles de novo Puxa, vamos de novo a runga Fizik, ninguém consegue sair da pizik também Meu irmão Se eu não vou dar uma pt não é, é tudo que mandou pt pra mim, cara Eu morri na lambo Ah, minha pt tudo lá, tipo Ai, só tô morrendo, não dá Se pt, é, também morreu Se mandar pt pra mim, eu vou aceitar automaticamente O chaleado Pode ir, vou ver, subir pra que assim Arriba, vou lá sair não, ou de pt? Não, não, não dá Eu não tava entendendo era nada Mas a lapada tava comendo no centro É o que importa pra nós aqui, né galera E começou mais uma vez a lapada Chumba, chumba, chumba Tem uns vídeos aqui do servidor Que vou deixar na playlist Pra quem quiser dar uma olhadinha Já tem uns 12 vídeos mostrando tudo Bora ouvir os maluco na cal com voz de esquilo São fきます! São fós, são fós! Ai, noshe, noshe, noshe Asser ''Volví'as pr Judaism, yes의です'' Chuba, chefez Galera, esse pelego tava sendo 100% aqui no templo E o Oriental me mandou E eu fiz essa edição aí no começo Só pra matar a nostalgia das antigas aqui do canal E a galera tava em calma E eu modifiquei a voz deles pra Deixar o mínimo com ética Não vou deixar a voz dos caras aí Sem pedir a autorização deles Obviamente, mas o pelego tinha Bastante gente, velho Você pode ver aí, sei lá, de cada lado Aí tinha mais de 5 caras E o Oriental tava dando goto neles Pra gente visualizar melhor Ficou muito da hora, velho Tinha um monte de vocação diferente Eu consegui ver o Yamato Eu vi o Zoro, o Gohan Tinha Sanjiu, tinha Kaido Tinha um monte de vocação Tinha o próprio Barba Branca Que eu já fiz em outros vídeos aqui Que eu vou deixar no card pra vocês Se vocês não viram E realmente, tinha uns caras brasileiros E tinha uns caras também que falavam em espanhol, velho Por isso que tem umas coisas que não dá pra entender nada aí, tá ligado? Principalmente com a voz modificada que eu coloquei E ficou bem interessante o vídeo E eu vou deixar aí rolando a troca de lapada com a música de fundo, fechou? Se vocês quiserem ver na descrição Eu vou deixar a playlist do jogo que eu gravei os outros vídeos No card eu também vou deixar alguns vídeos que eu fiz Já tem cerca de 12 vídeos que eu fiz aqui no NDBO Alternative Quem quiser ver o vídeo passado eu fiz pecalizando aí E aí foi 100% com minha voz Você pode dar uma conferida O link, o Discord do game vai estar na descrição Lembrando que o game tá com a comunidade bem ativa Então tá bem interessante aí pra vocês entrarem E dar uma brincadinha Tem como pegar tudo farmando Se vocês verem os outros vídeos Vocês vão ver que tem como pegar tudo no farm aí Deixem o like, é muito importante aqui pro canal E se inscrevam se você não quer perder Mais vídeos como esses de tíbeas derivados Tíbia de todo jeito a gente traz aqui pro canal, fechou? Então fique aí com o restante do vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom galera, o Peligo terminou aqui nesse momento E eu venho aqui pra dar o último recado pra vocês Tem a playlist aqui do NDBO Alternative Eu tô postando praticamente dois vídeos dele por semana E tô fazendo bastante conteúdo sobre ele nos últimos tempos Então vale a pena você conferir a playlist E um recadinho pra galera que tinha me pedido Tem muita gente que não queria comprar o curso Se fosse pela Qwifi, então eu hospedei na Hotmart Na descrição Eu deixo o link agora tanto da Qwifi quanto da Hotmart Pra você que quer criar um servidor do zero de tíbia 8.60 No meu curso você vai encontrar cerca de quase 50 aulas E já temos 70 alunos no nosso curso Aulas sobre Remerys Map, como criar item, como criar personagem Como montar um mapa do zero Tem de tudo lá Tem uns programas pra você baixar Tem uma base limpa pra você montar tudo passo a passo E eu ainda tô adicionando aulas, fechou? Se você quer entrar Leia o Checkout Pelo Hotmart tem como você ver o nome de todas as aulas Tá tudo na descrição Dá uma conferida Tamo junto